Agora nós vamos falar do motociclista que ficou gravemente ferido após cair com a moto, que pilotava em uma... Aquilo também é uma cratera, né? Será que tem alguma placa avisando? Tem que ter alguma sinalização, falar que tem um buraco ali. Parece uma areia bovedista. É, eu não vou culpar o cara, o cara não prestou atenção, gente, tem que ter. Tem que ter porque, assim, é... Pô, tá lá um buraco de todo tamanho, deve ter alguma placa, não é possível, eu não posso ficar aqui também questionando, não fui lá ver. Mas vamos ver, vamos ver a matéria, motociclista caiu na cratera, é um buracão grandão? Roma, três metros de futebol. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O mendigo, 41 anos, ficou gravemente ferido após sofrer um acidente de trânsito na noite desse sábado na rua Manuel Pedro de Campos, com a rua Manuel Rodrigues Arteza, no bairro Santa Rita. A vítima, que é natural de dia solteira, estava em Traslagoas junto com a esposa e iria buscá-la no hospital onde ela estava fazendo acompanhamento de um familiar. A vítima, de 41 anos, acabou caindo em um buraco com três metros de profundidade, aonde está sendo construída uma galeria de águas pluviais. A vítima acabou batendo com torques contra uma parede de concreto, aonde será feita uma caixa de passagem de vazão. Devido à gravidade do caso, o médico do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, precisou entubar a vítima no local e levá-lo para o hospital auxiliadora, aonde deu entrada em estado grave. Após medicado, a vítima, de 41 anos, foi transferida para Campo Grande por conta da gravidade do caso. Por cerca de 15 minutos, os socorristas do SAMU, do Corpo de Bombeiros e Populares, tiveram um trabalho para conseguir imobilizar a vítima dentro do buraco e conseguir retirá-lo para que ele tivesse atendimento. Após conseguirem retirar a vítima, o trabalho foi para tentar tirar a moto, que acabou caindo entre a vala e uma tubulação. Bombeiros militares, polícia militar e populares precisaram de um cabo de aço para poder fazer a retirada do veículo, que ficou aos cuidadosos de vizinho, até que os familiares pudessem retirar a moto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.